E hoje a Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em oito municípios brasileiros. Nas cidades dos estados de Minas Gerais, Pernambuco e Piauí, a medida foi adotada por conta da estiagem e seca. Enquanto em Santa Catarina e no Paraná, o motivo foram as fortes chuvas. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que os locais recebam ajuda federal de assistência às vítimas e outras situações que exijam ação imediata. A lista completa das cidades em situação de emergência você confere no endereço aí na sua tela.